Acorda e nunca mais se vá, se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós, cê não sabe quanto é importante acordar ouvindo a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer